Fala meus queridos, tudo bom? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós temos mais alguns detalhes e notícias sobre o God of War Ragnarok. Desta vez falando um pouquinho sobre os grupos de pessoas e inimigos que nós iremos encontrar dentro do jogo. E isso é bem legal porque dá uma noção mais ou menos do que a gente vai ter na questão do bestiário, do códex do game. Fala meus queridos, estamos de volta aqui com o nosso parceiro Hype Games, onde estamos participando do programa Hypados. Onde temos a nossa página com as melhores seleções para você. Está tendo como sempre descontos ali em gift cards de Xbox, gift cards de Playstation, Xbox Game Pass. Descontos muito legais, você pode usar várias formas de pagamento como Pix, Boleto. Além disso, o FIFA 23 está lançando agora, onde você pode comprar gift cards e pagar da forma mais fácil para você. E assim conseguir garantir o seu fifinha ou até o seu jogo mesmo favorito que você está querendo jogar. Você recebe tudo no seu inventário para você ativar certinho no seu console. E se você tem qualquer dúvida, você pode usar o botão de suporte que fica embaixo da página que eles vão te ajudar fácil. Então acessa aí o primeiro link que está na descrição para vocês. No God of War 2018, nós tínhamos um códex que mostrava informação de diversos personagens e inimigos. E esse códex, ele simplesmente era subdividido em vários tipos de inimigos diferentes. E, ao que tudo indica, essa informação passada pelo Insider Gaming é uma informação parecida com o códex. Porém, eu não sei dizer se isso é de fato o códex. Porque pode ser que tenha tido alterações nisso aqui. Ou se simplesmente foi alguém que juntou isso aqui, né? Por já ter acesso ao jogo e tal. Juntou essas informações e passou elas juntas. Mas, a princípio, eu vou analisar isso aqui como um códex. Enfim, foram listados 11 tipos de facções e grupos de God of War Ragnarok. E esses são os grupos. Primeiro, os Aesir. Que são descritos como os deuses que regram os nove reinos. E nós já temos também isso daí mostrado no códex do jogo. Onde quem faz parte dos Aesir é simplesmente os Aesir que nós enfrentamos no jogo. Como o próprio Magnemode e o Baldur. Vale lembrar que, eu não sei se aqui será incluído, por exemplo, quem são Aesir's amigos ou Aesir's inimigos. No caso do God of War 2018, a gente tinha uma categoria no códex apenas para amigos. Onde colocava Freya, o Brock, o Sindri, por exemplo. Aqui parece que não foi feito desta forma. Se isso de fato for um códex. Em segundo, nós temos a categoria que são as bestas. E as bestas basicamente abrangem os tipos feras do jogo. Como os ogros, como aqueles dragões que a gente encontra. Lobos e as suas variedades de lobos, por exemplo. Aquelas criaturas que lembram um pouco lobisomens. Isso daí são a categoria besta que nós vamos ter aqui. Vale lembrar que isso também não significa que o jogo vai ter poucas variedades de inimigos. Pode ser que existam diversos inimigos diferentes dentro dessas categorias. Nós temos os anões que são escritos como os mestres da forja. E que forjam armas lendares e armaduras. E os anões a gente já sabe muito bem. Nós vamos ter o reino dos anões. Nós temos anões novos que já foram apresentados até nos trailers. E o Brock e o Sindri está nesta categoria. Como essa categoria de anões me leva a crer que de fato isso aqui não está dividido apenas em criaturas que vamos enfrentar. Porque eu acho improvável a gente lutar contra algum anão. Não sei. Nós temos os elfos que também é caracterizado no 2018. Que são os elfos da luz. E até a escuridão que controlam a luz de Alfenheim. Nós temos os etéreos. Isso aqui já é novo. Não existe uma categoria de etéreos dentro do God of War 2018. E ele é descrito como fantasmas e espíritos que vagam entre os nove reinos. Nós encontramos alguns espíritos no God of War que faz parte de uma quest. Mas eles não tem esta categoria. Nós temos a categoria humanos que eles são descritos como saqueadores. Nós encontramos basicamente um pequeno grupo de humanos no 2018. Não sei se aqui está dando dito que vamos encontrar mais. Nós temos os Riotnars que são os últimos gigantes que esconderam. E passaram o conhecimento das coisas e das falcatruas de Odin. Nós temos uma Jotner muito bem conhecida já pelos traders. Que é a Hungry Boda. E eu não sei também se nós lutaremos com algum Jotner. Eu acredito que sim. Pode ter Jotners genéricos, por exemplo. Que nós vamos enfrentar. Temos a categoria monstros. É outra categoria que não existe muito bem no God of War 2018. Nós temos a categoria primordial que engloba ali os Draugers, por exemplo. Essas criaturas como o gigante de pedra. E por aí vai. Então pode ser que eles estejam nesta categoria. Inclusive é dito que os monstros são as criaturas da mitologia nórdica. Então eu acredito que pode ser isso. Nós temos também os Hellwakers. Que são aqueles criaturas que vagam e que pertencem a Hellheim. Onde a gente encontra aquelas criaturas azuis e as suas variantes, por exemplo. Nós temos os Seidir. Que são criaturas que foram corrompidas pela magia Seidir. Como aquele cavaleirão da espada, a bruxa. Aquele bichinho que fica voando chato pra caramba. Que são os pesadelos. Então essa categoria de inimigos. E por último nós temos as categorias dos Vanir. Que são os deuses que lutaram contra os Azir. Onde a Freia está inclusa. E é onde a gente vai encontrar o irmão da Freia. Muito possivelmente o Freia. Que vai estar colocado dentro desta categoria também. Então esse aqui são as 11 divisões mais ou menos que nós teremos no God of War. E isso daqui é o que a gente pode ver bastante pelo trailer. E em Globo eu acho que é tudo que a gente realmente espera encontrar. Azir, obviamente. A gente vai ter o Thor e etc. Os inimigos, as bestas. A gente viu diversos inimigos novos ali no trailer. Que entram nessa categoria de bestas. Ou monstros, por exemplo. Os Iotna já encontramos. Hellwakers, obviamente. A gente já viu nos trechos também. Trechos de Hell High. Então tudo bate muito bem. E mostra mais bonitinho. Cada tipo de personagem. Monstros e etc. Que nós iremos encontrar. Dentro de God of War Ragnarok. E aí, você está animado pro joguinho? Eu estou bem animado. E eu só gostaria que isso aqui fosse de fato confirmado. Que não fosse só uma divisão. E que fosse de fato o códex do jogo. Seria maravilhoso. Porque aí a gente teria uma noção muito melhor de como foram feitas as divisões. E como eles tiraram essas divisões. Porque, por exemplo. No códex original. A gente tem categorias que aqui não existem. Mas que elas podem de fato pertencer a categorias que estão aqui. Como os primordiais que eu falei. Que são ali os Draugors. E os Draugors estão presentes no jogo confirmado. As Valkyrias que também estão confirmadas no jogo. Elas tem uma categoria só delas. O que engloba ela como a Exir, possivelmente. E os Trolls que englobam eles diferentes também separados. E que aqui eles são englobados como ou monstros ou bestas. E aí depende muito, tá? Então as categorias que não tem em 2018. Elas ainda preenchem essas categorias aqui. E eu só espero que não tenha aquele repeteco de Troll direto. Igual tinha no 2018. Por favor, né? Esperamos que não. Mas eu acredito que vamos ter uma boa variedade aí. De grupos e inimigos. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar aquele seu like. e se inscreve no canal para acompanhar nosso conteúdo. Estamos cobrando bastante Gorofó aqui. Se você gosta, inclusive. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.